Formas de representação cartográfica. Aula direta ao ponto para você que está procurando esse assunto na internet, não encontra, fica tranquilo, porque no Jau Brasil tem tudo, inclusive uma plenite maravilhosa de cartografia para você que tem dificuldades, tá bom? Aula direta ao ponto, vamos falar dessas quatro formas de representação cartográfica para você. Para começar a brincadeira, de repente, agora você está assim, Rodrigo, mas o que é cartografia? Fica tranquilo, porque tem aula aqui no Jau Brasil sobre cartografia. Mas, em resumo, presta atenção aqui, em resumo, é a ciência. Isso mesmo, a cartografia é tratada com ciência. É uma ciência que cuida da representação do espaço geográfico. E, quando a gente pensa nessa ciência, a gente precisa entender que existem formas de representar o espaço geográfico. Uma das formas, talvez, para você e para mim também, para todo mundo, a mais famosa é qual? Hã? O mapa. Não é isso? Você abre um livro bonito, um geografia, o que tem lá? O mapa. Você vai na banca de jornal, o que tem lá? Nem sei se tem, gente. Banca de jornal, na minha época, tinha, tá? Você ia na banca de jornal e encontrava o quê? O mapa. Então, a forma, muito tranquila, de representar o espaço geográfico, mapas. Inclusive, tem aula também aqui no GeoBrasil, falando sobre tipos de mapas, temas dos mapas, o que é um mapa, tudo sobre mapa. A nossa playlist de cartografia está um espetáculo, tá bom? E agora, Rodrigo? Bom, agora eu quero mostrar para você as quatro formas de representação da cartografia. A primeira, você já conhece, que são mapas. Mapas, uma forma de representação do espaço geográfico, tá bom? E essa forma, ela pode abordar um espaço micro, bem local, indo para o macro. Exemplo. Eu posso ter um mapa do seu bairro e um mapa do continente sul-americano. Percebeu? É importante você compreender que todo mapa, ele representa a realidade. Representa, não é. Ele busca representar a realidade, mas, de fato, ele não é a realidade. Sucesso total até aí? Já deu para compreender. Então, o mapa é o nosso tema, o nosso tema não, a nossa representação cartográfica mais comum. Beleza? Sucesso. Vamos para o segundo, que são os croquis. Isso mesmo, croquis. Gente, croqui, e vou agora passar para você na tela, dá uma olhada aí. O croqui é o esboço do espaço. Geralmente, ele é feito à mão, mão livre mesmo, você pega e começa a desenhar esse espaço e tal. Ele não vai, por exemplo, se atentar, se aprender a alguns termos técnicos. Como, por exemplo, ter uma rosa nos ventos, uma orientação. Ele não precisa necessariamente trabalhar com uma escala. O croqui é um esboço do espaço. E, geralmente, a gente vai utilizar esse croqui numa representação do espaço, por intuito, dentro de uma construção. Ou seja, eu posso pensar na perspectiva de um projeto arquitetônico. Ou de uma arquitetura, de fato. Vai passar agora para você alguns projetos de croquis. Então, pensa que o croqui não vai ter escala, não necessariamente precisa de uma orientação, rosa dos ventos, ele não precisa necessariamente de legenda. É um desenho à mão livre do espaço, com a finalidade futura de construir alguma coisa, representando. Então, aquela primeira brainstorm, aquela chuva de ideias de um espaço, ficaria assim, mais ou menos, e tal. A partir daí, a gente começa a avançar dentro de uma ideia de arquitetura. Sucesso! Interessante, né? Já conheceu? Já viu algum croqui? Ou você já fez algum croqui? Maravilha! Agora, esse, de repente, é mais conhecido para você, que tem sua residência. Não, não é planta, planta, tipo, vai, sei lá, gerassol, espada de Adão. Espada de Adão? Espada de São Jorge? Cara, confundia tudo. Não sou muito bom em planta, não. Tipo, cacto, eu gosto, tá? Espada de Adão. Nossa senhora, isso foi muito bom em desculpa por isso, tá? A planta não é essa planta não, bebezinho. É a planta da sua residência. A planta da sua casa. A planta do seu apartamento. A planta da sua escola. Não é essa planta que você rega, não. O que é a planta, então, Rodrigo? Bom, é uma outra representação do espaço, Só que ela exige um alto grau de detalhamento, tá? Ou seja, se eu tenho um elevado grau de detalhamento, Eu estou falando que eu vou utilizar uma escala gigante, Uma escala muito grande. Vai passar aí para você agora, na nossa tela maravilhosa, Algumas representações de uma planta. Então, a planta, ela é muito utilizada para fim de observar, De representar aquele espaço com a grande densidade de riqueza de detalhes. Você, por exemplo, vai desenhar agora a planta da sua casa. E você vai me falar onde é que está o corredor bonitinho, tá? Um quarto, dois quartos, três quartos. Tem o segundo andar. Ali fica a entrada, a lavanderia. Ali fica a cozinha. Então, toda vez que você pensar em planta, Eu quero que você pense na perspectiva de uma residência, Uma representação da sua residência, Uma representação da sua escola, Uma representação daquele prédio, Uma representação do apartamento. E por aí vai. A planta, ela vai trabalhar com escala, E ela tem um alto grau de detalhamento. E novamente, é muito utilizada em projetos de arquitetura, Projetos de engenharia. Aliás, você tem a planta da sua casa? Tem mesmo? Você sabe ali a medição certinha? Quantos metros quadrados tem a sua residência? Eu não vou falar a minha, não vem a um caso. Tá? É, me respeita. Fica pensando aí. Mas essa é a ideia, tá? A sua residência, a planta da sua residência. Até, gente, para você pensar em uma futura obra, É importante você ter a planta da sua residência. Sucesso? Maravilha? Agora, vem comigo com tranquilidade. Imagem de satélite. A imagem de satélite vai precisar necessariamente disso daqui, ó. De sensores remotos. Esses sensores remotos estão fixados em satélites. Beleza? Então, você tem um satélite artificial, né? Um ser humano tipo Elon Musk manda o seu satélite para orbitar a Terra. E nesse satélite nós teremos sensores remotos. Esses sensores são responsáveis por capturar imagens do nosso planeta, bebezinho, a famosa imagem de satélite. Agora, você precisa entender que existem dois tipos de sensores. Tem os sensores ativos e os sensores passivos. Os sensores remotos, que estão pendurados, agarrados ali nos satélites, que são ativos, eles têm condições de exibirem, provocarem, fornecerem uma luz para conseguir capturar essas imagens. Ou seja, eles mesmos produzem as luzes, a luminosidade que ele vai utilizar para reproduzir o espaço geográfico. Que lindo, né? Agora, tem sensor remoto também que é passivo. Ele não consegue emitir luz para capturar essa imagem. Ele vai precisar, de fato, de uma luz que possa refletir esse espaço. Então, ele depende de um reflexo para conseguir capturar essa imagem. E se a gente está falando de luz, pensa comigo. Quem no espaço emite luz para caramba, reflete e ajuda esse sensor remoto passivo a capturar essas imagens? Quem? Oi, fala um pouquinho mais alto. Perfeito. O sol. Então, praticamente, o sensor ativo, ele consegue emitir a luz e registrar as imagens. E o passivo, ele vai depender, principalmente, da luz do sol. Pensa assim, precisa da luz do sol para conseguir realizar essas imagens, tá? E a imagem de satélite é muito importante porque, basicamente, a gente consegue registrar essas imagens quase que em tempo real. Ela é importante, por exemplo, para a gente conseguir monitorar uma área que está sendo desmatada. Por exemplo, a nossa Amazônia vai ser fundamental a imagem de satélite para acompanhar esse processo de desmatamento, o processo da expansão da malha urbana, o processo da expansão, ou não, de um rio, a expansão, ou não, de uma mata ciliar, de uma bacia hidrográfica. A gente consegue fazer esse monitoramento, tá bom? Quer ver só uma imagem interessante? Antes da guerra e pós-guerra, como ficou o espaço geográfico, por exemplo, da Ucrânia, da faixa de Gaza, entre outros conflitos a nível globalzão, tá bom? Então, quatro pontos para você não se perder quando o assunto for mapa. Mapa, representação cartográfica, mapa, agora sim, mapa, croquim, sucesso, depois, Rodrigo, vai, plantas, e na sequência, imagem de satélite. Foi legal porque eu fui explicando para você, as imagens foram aparecendo, e agora você está gigantão, está bem demais, quando o assunto for representação cartográfica, não é representação do mapa, o mapa é uma representação cartográfica, agora você já sabe do que se trata, e sabe diferenciar esses quatro principais tipos, tá? Deixa eu dar uma recada importante para você, chegou até aqui, like, logicamente, para o YouTube entender que esse vídeo é top de categoria, e distribuir para cada vez mais pessoas, e dá uma olhada na descrição desse vídeo, onde eu vou deixar a nossa plataforma de ensino para o seu concurso público, é, e nem, tem GeoBrasil para você, é vestibular, tem vestibular para você, é concurso militar, tem militar para você, é concurso público no geral, que é a atualidade de Geografia, onde eu tenho também. Vem estudar comigo, faça esse acompanhamento de pertinho, imagina, tem o meu contato para tirar suas dúvidas. Vem, dá uma olhada na descrição desse vídeo, mas eu fico por aqui, um beijo no teu coração, e eu te vejo no próximo vídeo. Um abracinho, ó. Vau! Tchau.